Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meus amores, como vocês estão vendo, no vídeo de hoje é bem diferente, tá? Não é a receita, né? Estou aqui chegando no hospital, tá? Vim para uma consulta com minha médica que fez minha cirurgia e olha só quem veio hoje comigo. Olá meus amores! Mel, dá um joio para a titia! Vitória veio comigo e trouxe Mel. A minha consulta está marcada de 1h40 da tarde com minha médica. Que é a médica que fez minha cirurgia. Aí hoje, eu vou até conversar com ela referente um novo laudo para ela me dar um laudo atualizado, né? O laudo atualizado é na data de hoje, né? Desse ano que eu só tenho o laudo do ano passado, para ver se ela, né? Como é que vai ser? Se ela realmente vai dar para me dar entrada de novo no meu benefício, que é o BBC ULOAS. E é isso, gente. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês como é aqui fora. Para quem não, né? Não conheceu ainda, porque quem me acompanha há muito tempo sabe que eu já mostrei aqui no canal. Vou virar aqui a câmera, tá? Vou mostrar para vocês. Olha meus amores! Aqui é assim, aqui fora, tá? O hospital, ó, o hospital, ó, liga, ó, tá vendo? Bom, meus amores, já tô chegando aqui, ó, tá vendo como é aqui? O hospital, ó, já tô chegando, né? Vou passar pela recepção, pra pegar uma fichinha e esperar, aguardar a vez. Vamos, meus amores, a gente ainda está aqui, tá? A gente não liga. A minha médica não chegou ainda. Já é quase três horas da tarde e a consulta estava marcada para 1h40, mas ela não chegou ainda. E olha a Melzinha. Mel! Olha a Mel, dá um oi para a titia, olha. Nenê! Dá um oi para a titia. Dá um oi para a titia. Diga oi, titias. Diga oi, titias lindas. Meus amores, aqui no Liga é assim, ó. É o dia todo, ó, até 10 da noite, chegando e saindo, carro. Vem pacientes da região aqui do Rio Grande do Norte, 2 interior. Olha só. E é assim, meus amores, ó. Não para, é carro chegando, carro saindo. Ó, fora os que tem aqui no estacionamento, aqui dentro. Tá vendo? Já vem chegando mais. E é assim. O dia todinho. Mel, dá um oi para a titia. Dá mais beijo para a titia. Mel é assim, a coisa mais linda da vovó. Vai, Mel. Tia, mamãe. Titia. Manda beijo. Olha só, meus amores, os voluntários aqui do Liga. Eu já falei aqui em vídeos que eles dão café da manhã e o lanche da tarde. São esses aí, os voluntários. Eu já peguei o meu lanchinho, ó. Biscoitinho com café, com leite, ó. Tá vendo? Mel tá só no biscoitinho ali e suco. Olha só, meus amores. Tá vendo? Os voluntários. Eles fazem um trabalho maravilhoso. Eles são voluntários. Eles não recebem nada, não ganham nada por isso, meus amores. Apenas para ajudar aos pacientes aqui do Liga. Trabalho lindo, né? Bom, meus amores. Olha só, mostrando para vocês o hospital do Liga aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Onde os pacientes com câncer fazem tratamento. Olha só. É aqui, meus amores, que eu faço o meu tratamento, tá? No Liga. Natal, Rio Grande do Norte. Bom, meus amores, a gente acabou de sair do Liga, gente. Já é 5 horas da tarde. E estamos indo para a parada. A Melzinha já mimiu. Olha a Mel Mel. Mimiu. Aí a gente está indo para a parada, pegar o terrativo para ir para casa. Meus amores, hoje eu consegui também receber meu remédio, que é o tamoxifeno. E o laudo que eu tinha falado, que eu ia pedir a médica, eu solicitei. Aí mandaram eu vir pegar amanhã, que é na sexta-feira, ou a próxima semana. Eu vou vir a próxima semana para não ter que vir amanhã de novo. E é isso, meus amores.